Ideias inovadoras para uma vida melhor. Inovação, uma parceria Senai. Assista a seguir. O enxerte sintético odontológico é um produto para ser usado pelos dentistas em cirurgia de substituição óssea. Quando uma pessoa perde um dente, ela não perde só o dente, ela perde também gengiva e o osso que segura esse dente. Então muitas vezes nós precisamos realizar um enxerto para prender um implante que vai segurar um novo dente. Os enxertos hoje são feitos de duas formas. Uma na forma de pó e outra na forma de um bloco. A maior diferença entre os enxertos que existem no mercado hoje e que foi desenvolvido no projeto é que ele tem a característica moldável. Faz com que ele seja aplicável em 100% dos casos, o que não acontece com os outros. Ele é como se fosse uma massinha de modelar. O dentista consegue trabalhar com essa massinha, moldar na quantidade, no formato que ele necessita, fazer a aplicação no local, gerando no caso uma cirurgia muito mais simples, com um tempo de procedimento cirúrgico muito menor, o que o paciente acaba acarretando depois, num tempo de recuperação também menor. Ele vai sofrer muito menos, ele vai ter menos efeitos decorrentes do processo cirúrgico. A maior vantagem do enxerto moldável é que você pode personalizar o teu enxerto de acordo com a tua necessidade. Com isso, você ganha volume na área enxertada sem que tenha excesso ou falta de material. A outra vantagem do enxerto ósseo moldável é que ele pode substituir o enxerto em pó e o enxerto em bloco, além de poder ser usado em áreas em que nenhum dos dois poderia ser utilizado. Esse enxerto é feito a partir de produtos químicos que resultam em um material muito parecido com osso, só que feito em laboratório. A inovação no enxerto sintético está em transformar o enxerto que hoje é pó em um produto moldável. Essa característica moldável faz com que ele seja um produto único, inédito no Brasil. Quando chegar no mercado, a nossa expectativa é que ele custe o mesmo valor que custa o pó e cerca de quatro vezes menos do que custa o bloco. Os maiores beneficiados vão ser primeiramente o dentista, que vai ter uma facilidade maior no tratamento, e também o paciente, que vai ter uma recuperação mais rápida.